Tá gravando? O que você tá fazendo? Tocar só uma palavra. Tá em mão. Não sei se é assim que grava, é ao contrário, acho que é assim. Ai, Deus. Acabou de gravar e não sabe. Olha como o cabelo dela tá linda, né? Só porque ela lavou. Só passa quantas vezes ela lava o cabelo, né? Não lavo um dia ou tu não. Mentira. A mulher tá chamando de mentirosa. Ah, só passou mais de uma semana. Não lavo um dia ou tu não. Não, dois em dois dias, sim. O que você aqui ganhou? Eu só lavo duas aí na semana. Xiii, que eu pude. Que não. Foram buscar o pai. E me deixaram sozinha. E me deixaram sozinha. Que não é? E me deixaram sozinha. Que não é? Que não é? Eu só peru. O que é isso? 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 O que é isso?